O desafio foi consultado e o ponto vai para o time do Edson, do chefe, do Luca, da Gabizinha e da Marina que vai para o saque. Desafio consultado. Aí, Marta, até o desafio. Saca a Marina, Sofia pega, passa de primeira, Edson defende. Vamos ver o Luca com Caio que bateu no chão. Vai sacar a Harrison, ele saca, saca com pressa, Marina, ponto do Harrison do saque. Agora o narrador domina a bola e o Harrison saca logo. Jefferson, Luisa defende, ponto da gigantesca Luisa. Ponto da gigante Luisa, 1,84m de altura. Só vai no pingue-pongue, Engenheiro Luca defende, Gabizinha, Udoera na rede, Edson. Luca Rocha, Luzia trabalha, manda para o alto, Engenheiro Luca defende. Vai Sofia, vai Luisa, no fundo, ponto da Luisa, ponto da Luisa, Marina não pega. Harrison mais uma vez, saca com pressa. Esse do Harrison de novo. Esse do Harrison de novo. E a Luisa sentiu a barriga, Harrison saca. Jefferson, levanta, Edson. Vai passar o Jefferson, pinga. Engenheiro Luca defende, arma o contra-ataque, Edson. Jefferson, levanta de costa. Devolve, Luisa arma o contra-ataque. Engenheiro Luca, Marina pega, deu defesa, Jefferson. Deixa que é fora, deixa que é fora. Vibra muita luz, eu acho, Harrison saca. Para fora, ou foi dentro? Foi fora ou foi dentro? Foi fora. Agora vem Marreta, Carlos. Agora vem Marreta. Agora te prepara que vem Marreta do Luca Rocha. Pega a Harrison, arma o contra-ataque, Engenheiro Luca. Marina, ponto de Harrison. E o Lucas Conká vai para o saque. O Lucas Conká, vamos ver se ele solta a marreta dele. Não, vai tirar o peso, tira o peso. Marina, dentro! Acabou! Vitória do time da Sofia. Sofia, segue. E segue. Segue a líder. Deixa eu pegar aqui a Sofia. Deixa eu pegar aqui a Sofia. Normal, Edson? Já ganhando quantas? Seis. Certo. Joga o beijo do líder. Segura, 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 segura. Isso. Joga o beijo da líder, Sofia. Sofia, peraí, joga aqui, ó. Joga aqui, isso. Beijo da líder. Com o mar de mar, a Gabizinha nem pegou na bola. Eu não vi a Gabizinha pegar na bola. E o jogo segue. Pega Lucas. A bola está no alto. Luísa na rede. Na rede, no chão. Só dá ela na rede. Vai, Lucas Conká no saque. Saca. Mete a porrada. Lucas. Diogo. É o Lucas Adrio. Marta, me corrija bem aqui. Aqui é o Lucas Adrio. E esse aqui, eu esqueci o nome dele. Ah, é o Pedro. Pedro Henrique. Com o Pedro na areia, não tem pra cá em branco. Carlos Malvadão vai soltar a marreta? Marreta. Lá vem a marreta. Soltou a marreta. Puto do marreta. Puto do marreta. Carlos Malvadão já soltou a marreta. Está agora. Lá vem a marreta. Lá vem a marreta. Ele solta a marreta. Engenheiro Lucas. Passa no pingue-pongue. Carlos passa de primeira. Ponto do Malvadão de novo. Ponto do Malvadão. Está faltando a malvadeza para fazer a festa. Carlos Malvadão solta a marreta. Ah, isso deu defesa. Vamos ver o Pedro. Vamos ver o moço. Lucas Conká. Deixa ele aqui fora. E o Matheus está no jogo também. Cléo neles, Cléo. Agora vem do Carlos soltar mais uma vez a marreta. Solta a marreta. Lucas Conká. Sofia devolve na rede. Essas marreta estão dando certo. Essas marreta estão fazendo efeito. Carlos Malvadão do saque. Soltando a marreta. Deu defesa. É isso. E o narrador domina a bola. Em cima do engenheiro Lucas. Marreta mais uma vez. Solta a marreta. Ponto do marreta. Ponto do marreta. Carlos Malvadão. Fazendo maldades dos adversários. Faz a maldade, Carlos. Ponto. Não. Foi fora. Foi fora. Foi fora. Foi fora. Quase que era dentro. Fora. Sofia no saque. Sofia saca. Luca Adrio. Pedro. Luca Conká defende. Cléo. Malvadão. Passa de segunda. Luca Conká. Deixa que é fora, Cléo. Deixa que é fora, Cléo. Com o Pedro na areia. Não tem pra cá. Em branco vai sacar. Pedro tira o peso. Saca. Luca Conká. Esse. Esse não. Agora volta. Não. Não, Matheus. Na rede não joga, Matheus. Pedro, a rede joga. A rede joga. A rede não joga, Pedro. Agora segura aqui. Vem Marreta. Vem Marreta da Luísa com o marremata. Ponto da Luísa em cima do Malvadão. Mata. Lá vem Marreta de novo. Lá vem Marreta. Marreta da Luísa. Ela é grandona. E a altura favorece a massa pra soltar a Marretada. Parada técnica. Marta. Com licença. Lá vem Marreta da Luísa. Lá vem Marreta, ó. Lá vem Marreta da Luísa. Luísa solta a Marreta. É isso que ela faz. Botou no chão e faz o Ace de novo. Lá vem Marreta da Luísa. Marta. Marta. Eu acho que é a única dentre as mulheres que solta a Marreta, né? Lá vem Marreta. É a única mulher que solta a Marreta. Soltou. Carlos pega. Armou contra o ataque. Pedro passa. Olha, bora na rede. Ponto de Engenheiro Luca Luísa de novo. De novo, Marta. De novo. Agora vem Marreta. Luísa. Solta a Marreta. Para o alto. Carlos Malvadão. Passa Matheus. E a rede não joga, Matheus. A rede não joga. Marta. Lá vem Marreta de novo. Já é a quinta Marreta que eu vou filmar dela. Só nessa pareia. Marreta. Marreta. Com curva. Matheus. Cleo. Ponto para a Luísa sacar de novo. Marta. Tu já observou alguma coisa? As Marretas dela é sempre com curva. Olha, com curva. Com curva. Com curva. Pega Pedro. Passa Matheus. A bora rai no fundo. Luca com cara de efendi. A bora passa. Em cima da linha. Em cima da linha. Em cima da linha. A bora do Engenheiro Luca. Um tapa de soco na bola. Lá vem Marreta. Marta. Lá vem Marreta de novo. Soltou a Marreta. Agora foi para fora, Marta. Agora foi para fora. É Matheus, né? Matheus no saque. Saca. Pega Sofia. Esse do Matheus. Matheus tem filho do Fábio, né? É o filho do Fábio. Que é árbitro de futebol lá no Ferreirão. Matheus, filho do Fábio. Saca. Ponto do Matheus. Ponto do Matheus. É o filho do Fábio. Árbitro do Ferreirão. Luísa. Deu defesa. Pega Pedro. Luca Rocha. Olha a bora que ele manda para fora. Olha a bora que ele manda para fora. Agora Engenheiro Luca no saque. Tira o peso. Saca. Rede. Em cima do Engenheiro Luca. Em cima da Cleo. Vai sacar Engenheiro Luca. Ele tira o peso. A bora bate na rede. Não passa. Ponto para Lucas Adrio. O Lucas Adrio. Vai soltar a marreta. Vai? Ele não vai. Vai tirar o peso. Ele vai tirar o peso. Tirou. Geve. Luca conca. Ayrson. Olha a mão de alface dos três. Olha a mão de alface dos três. Ponto para Lucas Adrio sacar. Marreta. Marreta. Não. Tira o peso. Luísa. Deixa que é fora. Deixa que é fora. Ponto de Lucas Adrio. De saque. Marreta. Não. Ele vai tirar o peso. Tira o peso. Só saca. Veneno. Luísa. Creu neles, Creu. Vai passar o Pedro. Olha a mão de alface. Ponto da Luísa. Ei, mata. Hoje só tem mão de alface. Está fazendo só o Wesley Veloso aqui. Ayrson não está aqui. Pedro. Carlos Malvadão. Pinga no fundo. Ponto do Malvadão em cima da Luísa. Acabou? O time do Malvadão ganha. O time do Malvadão tira o único invicto até agora. Aquela pergunta do Kiko. Não deu. Não seguir as orientações, né? Fazer o quê? E é porque o outro time estava... Engenheiro Lucas e Sofia. Estava todo desorganizado o outro time. Claro. Foi sorte, foi sorte. Foi sorte, né? Sorte. Ah, sim. E vamos para mais uma.